Olá, eu sou o Johnny e eu estou aqui na mesa hoje para ensinar a vocês como é que se joga o jogo Last Friday, dos designers Sebastiano Fiorillo e Antônio Ferrara. O jogo foi trazido para o Brasil pela Sherlock SA e ele conta a história do acampamento Apache, um acampamento amaldiçoado onde diz a lenda que vários anos atrás um assassino matou muita gente naquele acampamento, mas o seu corpo nunca foi encontrado. Aconteceram várias mortes, ninguém sabe exatamente quem é que foi e supostamente esse assassino morreu no lago enquanto fugia da polícia. Depois de vários anos que isso aconteceu, tudo está mais calmo e o pessoal está querendo reabrir esse acampamento para trazer novos visitantes, novos campistas para lá. Então cinco pessoas foram convidadas para ajudar a arrumar o acampamento, para poder botar as coisas em ordem de novo. E essa é a situação do jogo, esses campistas encontrarão uma situação bem desagradável, digamos assim, no decorrer dessa partida. O jogo é para dois a seis jogadores e cada partida leva entre 30 a 45 minutos. E o jogo é feito para que você jogue quatro capítulos um atrás do outro em sequência de preferência. Dá para você jogar também com alguns capítulos separados, mas o ideal é você jogar os quatro capítulos um atrás do outro para fazer o arco inteiro da história do Last Friday. Mas então, sem mais erongas, vamos aqui para a mesa aprender como é que se joga Last Friday. Para preparar o jogo, coloque o tabuleiro aqui na área principal, aqui no centro da mesa, com acesso para todos os jogadores. Um negócio que todo o manual fala e eu não entendo o porquê, porque aqui em jogo de tabuleiro, a gente não vai colocar o tabuleiro no centro da mesa para todos os jogadores, não é mesmo? Mas enfim, um dos jogadores de preferência, o mais experiente, vai assumir o papel do maníaco. Ele vai pegar essa parte aqui dos componentes do jogo, esse visor, essa máscara, e vai deixar em seu lado da mesa para esconder os seus movimentos. Os outros jogadores serão os campistas e cada um tem o seu... caramba! O branquinho, nada, veio o branquinho. Os outros jogadores serão os campistas e cada um dos campistas tem um peão com a sua cor respectiva aqui. É importante lembrar-se que não importa quantos jogadores tenham, os cinco campistas estarão em jogo, tá? Então, se o jogo for para dois jogadores, um jogador é o maníaco e o outro controla os cinco campistas. Se tiver três jogadores, os dois que controlam os campistas decidem como querem, quem é que controla dois, quem é que controla três. O importante é saber que sempre os cinco pinhões e os cinco campistas estarão em jogo junto com o maníaco. Para cada uma das cores dos campistas, o jogo vem com uma série de três personagens daquela cor, e aí o jogador, então, escolhe a cor do campista que ele quer jogar e com qual personagem ele quer começar essa partida. Simplesmente ele pega a cor que ele quiser e o campista que ele quiser, e é isso aí. No verso de cada ficha, nós temos aqui uma breve história do campista, uma historinha sobre ele, uma bela biografia, habilidade especial que ele tem, e os marcadores de pistas que o jogo proporciona para os campistas. Cada marcador desse aqui é um marcador que vai ajudar o campista de alguma forma no decorrer do jogo. Todo mundo já começa com um disponível, que é esse marcador que está aqui aceso e iluminado. Então, o jogador em questão vai pegar o marcador físico desse item aqui, no caso do Magic, ele pega essa lamparina, e aí ele coloca esse item aqui da lamparina, esse marcador, na ficha dele para indicar que ele tem a posse desse item. Mais ou menos assim. Obviamente, fazemos isso com todos os personagens. Os campistas já estão prontos para jogar, essa é a preparação que ele sempre começar o jogo. Já o maníaco agora precisa pegar uma caneta e um papel para colocar em sua folha de movimentos. O que você quer fazer aqui é pegar a folha, por exemplo, essa folha A4 aqui, você quer dobrar um pouquinho aqui na ponta, mais ou menos assim, deve ser o suficiente já. Depois disso, você dobra a folha aqui no meio, nessa orientação, e aí você coloca a folha aqui embaixo dessa parte e está feita a sua trilha de movimentos. Por aqui que você vai anotar onde você estará em cada rodada, sempre que você fizer um movimento. Como você pode ver, dentro da sua ficha aqui, você tem uma representação do mapa do tabuleiro. A ideia é que quando você for se mover, você se move olhando por aqui para não entregar em que posição você está no tabuleiro. Afinal, se os jogadores olharem que você está olhando para esse lado aqui, para confirmar de que número é esse e para que número é esse, fica meio fácil saber que você está nessa região. Então, fazendo isso olhando pelo mapa que tem aqui dentro, da sua fichinha especial, do seu biombo aqui, isso fica bem oculto para ele. Além do mais, tem essa entradinha aqui, muito bacana, que serve para deixar um ar ainda mais legal no jogo. Porque aí, enquanto você olha aqui no mapa, os números e pensa no seu movimento, você pode olhar aqui por essa passagem e ter uma ideia de onde é que os jogadores estão. Sem muito também entregar para onde você está olhando, quem você está olhando, né? Porque o pessoal só vai ver os seus olhos ali. Vai ser uma coisa bem interessante enquanto você está vendo por aqui. Bom, os dois lados agora estão praticamente prontos para jogar. Tudo que resta agora é o Maníaco colocar o marcador dele aqui no espaço zero da trilha de rodadas. O Maníaco também vai colocar o marcador de barco aqui em um dos quatro piers posicionados no rio, aonde ele bem entender. No caso, eu vou colocar aqui, porque parece legal ser daqui até aquela ponta. E por último, o Maníaco pega todos os marcadores de pistas restantes, né? Que sobraram, que ainda não foram equipados nos jogadores, vai embaralhá-los e deixá-los virados para baixo próximo à sua área de jogo. Mais ou menos assim como você pode ver aí na direita do seu vídeo. Toda vez que o Maníaco for direcionado para revirar uma pista aos jogadores, ele vai fazer isso aleatoriamente, pegando uma daqui sem ver qual é que é, e colocando para baixo no tabuleiro. E essa é a preparação do jogo. Tudo está pronto para jogar agora. Agora, como eu falei no comecinho do vídeo, na introdução, o jogo possui quatro cenários, onde a ideia é jogar os quatro um atrás do outro, mas você pode jogá-los separadamente também. E aí cada cenário tem a sua preparação individual, caso você queira jogar ele no modo campanha, no modo sequência, ou no modo individual, no modo de uma partida única. O que a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a montagem do primeiro cenário, e a partir daí, depois eu deixo os outros cenários para vocês verem por conta própria. Mas antes disso, como é que a gente joga então o jogo? O jogo é jogado em 15 rodadas no máximo. Tem essa trilha de rodadas aqui. No máximo ela vai até a 15ª rodada. No final da 15ª rodada, o cenário vai acabar, não importa o que mais tenha que acontecer. E aí, dependendo das cegas do cenário, ou o maníaco ganhou, ou os campistas ganharam. Os jogadores se movem diferentemente pelo tabuleiro, como você pode ver por aqui, por esses pontos e números. Os campistas, eles não param nos espaços de números, eles só param nos espaços de pontos brancos. E toda vez que é o turno do campista, o campista vai poder se mover até dois espaços. E ele só se move de um espaço de ponto branco para outro ponto branco adjacente, ignorando os números que estão no meio do caminho. Então o azul aqui, se ele quiser fazer um movimento, ele pode fazer esse movimento para cá, passando direto para aqui, ou ele faz para cá, ou ele faz para um desses dois, ou ele vem aqui para esse lado aqui. E isso tudo é um movimento para ele. O segundo movimento, obviamente, ele vai para o outro ponto branco. Então é assim que o campista se move, e é assim que o campista joga nesse jogo. Sempre que ele vai se mover, ele vê um ponto branco adjacente e vai para lá. Ele pode se mover usando o pier, desde que ele esteja no pier onde está o barco. Então o pião azul estando aqui, não vai ajudar ele em nada por essa linha pontilhada aqui. Mas se ele estivesse aqui, como o barco está aqui, com um ponto de movimento, ele pode entrar no barco, e aí ele usa o barco para vir ou para esse pier, ou para esse, ou para esse outro aqui. Tanto faz. Então ele pega o barco, vai para um caminho, e de lá ele pode fazer o segundo caminho dele, que é para um outro ponto branco. O barco fica lá, e aí, como você pode ver, o barco só se mexe quando algum campista usa esse barco para ir para um outro lugar do lago. Nem é um rio, eu chamo de rio, é um lago, pelo amor de Deus. Tamanho do rio. Enfim, o lago. O lago no meio do acampamento. Então é assim que o campista se move. Já o maníaco se move dos números, de um número para outro. Ele não para nos pontos brancos. É quase igual ali, mas é o oposto do campista, certo? A diferença também é que o maníaco só se move em um ponto só. Ele não faz dois movimentos. Salva algumas decisões de regras, e a gente fala isso daqui a pouco. Mas o movimento básico dele é um ponto. Então digamos que ele está aqui no 140, ele pode vir para o 159, pode vir para o 160, pode vir para o 158, ou para o 123. Ele sempre vai para um número adjacente, ignorando o ponto branco. Em alguns momentos, isso pode ser um caminho muito longo. Você vê que do 166 para o 167 aqui, é até curtinho, mas do 167 para o 169, parece que é um caminho gigante. Mas é isso. É um número de distância. Ele pode vir do 166 para o 180 aqui. É um número de distância. Ele pode vir daqui para o 179. É um número de distância. Nem apareceu 179. Deixa eu descer um pouquinho. aqui. Isso tudo é um número de distância. Então sempre que o maníaco se move, ele se move com número. Só que o grande barato é que o maníaco está se movendo de forma oculta no tabuleiro. Os jogadores não sabem onde ele está. Então ele não tem o peão no tabuleiro. O maníaco se move usando a ficha dele aqui atrás. Então eu estou falando do 166 para o 179 ali, por exemplo. Digamos que ele estava aqui no 166 no turno 1. Quando chega a ação dele de jogar no turno 2, ele olha aqui que ele está no 166. Ele vê as possibilidades dele de onde ele pode ir. E aí ele escreve o próximo número para onde ele foi. No espaço 2 ali. É assim que o maníaco faz o movimento dele. Sem mostrar para ninguém. Sem ninguém saber onde é que ele está. Simplesmente marcando aqui atrás da folhinha de que número para qual número que ele foi. E já que estamos falando das folhas e dos movimentos aqui, veja que aqui nessa trilha de movimentos do maníaco tem uma trilha para cada capítulo. O capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. Eles funcionam um pouquinho diferente. Porque no capítulo 1 e no capítulo 3, o maníaco que está caçando os campistas. No capítulo 2 e capítulo 4, são os campistas que estão caçando o maníaco. E aí tem uma pequena diferença que é o seguinte. Aqui no capítulo 1, você está vendo que tem essas setas aqui. A cada três rodadas, todos eles na verdade, a cada três rodadas tem uma setinha. Essa setinha está dizendo que você, quando fizer esse movimento daqui, você tem que mostrar onde é que você está, onde a seta está apontando. Então, por exemplo, no primeiro capítulo e no terceiro, depois que o maníaco fizer o movimento aqui da terceira rodada, digamos que foi para cá, e acabou o movimento da terceira rodada, ele tem que revelar ali o peão dele aonde ele estava na rodada zero, no começo do jogo aqui no caso. Então, para seguir esse mesmo exemplo que a gente está usando daqui, ele poderia estar aqui, por exemplo, no 157. Então, como você pode ver aqui nesse exemplo básico que eu estou dando, o maníaco teria começado o jogo aqui no 157, aí o primeiro movimento dele foi para o 166, que ele veio daqui para cá, aí depois ele foi para o 179, que foi vir para cá, e depois ele foi para o 178, que foi vir para cá. Quando ele chegou no 178, a ficha está pedindo para ele mostrar onde é que ele estava no começo do jogo. Então, ele pega o peão dele aqui, que é esse carinha aqui, e coloca ali onde ele começou o jogo, que é sido no 157, era isso? Era o 157. Então, nesse momento, os jogadores sabem que o maníaco começou o jogo aqui, e agora, três rodadas depois, ele está em até três espaços da onde ele começou. Então, agora começam as reduções do jogo, né? Ele pode estar mais para cá, ele pode ter vindo mais para esse lado, ele pode ter feito um, dois e três, pode estar de novo no mesmo lugar ainda, né? Porque você pode ficar andando em círculo, se quiser. A única restrição que existe de movimento é no campista, que o campista não pode, da onde ele saiu, ele não pode terminar o turno no mesmo lugar onde ele começou, salvo algumas coisas específicas, né? Algumas regras que podem acabar pedindo para isso, mas o que eu quero dizer é que com dois movimentos, você não pode fazer um e dois. E também você não pode ficar parado, né? Você é obrigado a se mover. E já o maníaco, como se move uma vez só, não tem como ele voltar para onde ele parou, né? Então, ele vai mover uma vez, e aí depois, no segundo movimento, ele pode voltar para cá, e assim ele pode ficar fazendo. Daqui para cá, ele pode ficar andando no mesmo lugar. se ele quiser esperar que o pessoal passe por ali. Isso por quê? Porque no primeiro capítulo, por exemplo, no primeiro e no terceiro capítulo, né? Que eu falei que o maníaco é o caçador, quando o maníaco passa por onde está um ponto branco de um campista, se ele vai aqui do 157 para o 158, nesse exemplo aqui, na situação, o campista morre. Assim como também, se o campista for andar sem saber que o maníaco está aqui, e ele passa por onde o maníaco estava, o campista também morre. Então, é bem perigoso, né? Quando o maníaco está caçando as pessoas. Voltando à ficha de movimento aqui, eu mostrei que no primeiro e no terceiro capítulo, a cada três rodadas, você mostra onde você estava três rodadas atrás, né? Já no segundo e no quarto capítulo, quando o maníaco está sendo caçado, a cada três rodadas, ele tem que mostrar exatamente aonde ele está. por isso que a setinha está marcada aqui, ó. Então, se fosse isso aqui, nessa parte aqui embaixo, quando eu fiz o movimento, eu coloco o meu marcador ali, né? O meu peão, exatamente aonde eu estou. Então, a partir da... Como eu estou sendo caçado, agora o pessoal tem informação concreta de onde é que eu estou lá, sabe assim? De onde é que o maníaco está. E aí eles vão para cima para tentar te pegar. Esse é um dos diferenciais desse jogo aqui, até, para dizer. A maioria dos jogos de movimento oculto, é que tem os exemplos clássicos aí, é o Fury of Drácula, é o Scotland Yard lá, que lançou aqui na Grova nos anos 80. Foi Grova, eu acho que lançou. Não, só aqui no Brasil nos anos 80, há muito tempo atrás, né? Scotland Yard. Tem o Specter Ops, tem o Ladders from Whitechapel. Enfim, todos esses jogos, tem sempre o cara que faz o movimento oculto, normalmente ele está sendo caçado pelos outros, e é só isso, é sempre assim. Nesse jogo aqui, tem hora que o cara que está oculto está sendo caçado, e tem hora que o cara que está oculto está caçando. Então, ele dá uma diferença, dá um balanço, né? Usar as pravas modernas, uma mudança de mindset bem interessante, no mesmo partida, na mesma seção de jogos, né? De um capítulo para outro, isso tudo muda. Outras informações importantes para falar, já que estamos vendo essa fichinha aqui, essa parte aqui do lado, né, da ficha do maníaco, ela está dizendo as interações entre os maníacos e campistas de acordo com os capítulos. Então, você vê aqui que no capítulo 1, quer o maníaco passe para onde estão os campistas, ou campistas passem para onde está o maníaco, o campista morre. No capítulo 2, se o maníaco passar para onde estão os campistas, ou o campista passar para onde está o maníaco, é o maníaco que morre. Mas o mais importante disso, é que a pessoa que matar o maníaco vira o predestinado. É esse predestinado que pode, efetivamente, matar o maníaco no final do jogo, no final do quarto capítulo. No terceiro capítulo, o maníaco quer matar o predestinado, né? Então, o cara que virou predestinado vai pegar um marcador branco para substituir a cor dele. E aí, se o maníaco passar por onde está qualquer jogador, ele mata esse jogador. Se ele passar por onde está o predestinado, ele mata o predestinado e ele ganha o jogo. Os outros jogadores, se passarem por onde está o maníaco, eles não morrem mais, eles empurram o maníaco. Então, eles estão tentando proteger eles e atirar o maníaco de perto de onde está o predestinado. E aí, no quarto capítulo, o predestinado já está mais armado, já está com mais força, já está com mais confiança. Se ele passar por onde está o maníaco ou o maníaco passar por onde está ele, o maníaco morre de uma vez por todas e o predestinado ganha, os jogadores ganham o jogo. E o maníaco nunca mais, no quarto capítulo, no quarto episódio, o maníaco não passa por nenhum dos outros campistas. Os campistas servem como parede para encurralar o maníaco e aí o predestinado chegará e matar. Então, é isso que esse lado aqui te diz, é que te dá uma informação de como você interage com os jogadores. É como que o maníaco e campistas interagem em cada capítulo. E nesse outro lado aqui, é apenas uma informação sobre as cabanas. Não quer dizer muita coisa, é só uma informação sobre os números, é um detalhezinho a mais aqui de informação. Eu acho que sobrou espaço aqui e quiseram colocar isso. Bom, mas eu estava falando dos movimentos do maníaco, e aí eu já me empolguei, falei como é que é a interação entre ele e os campistas durante todo o jogo. Já até falei como é que ganha o jogo, na hora que mata um, mata o outro. E eu nem terminei de falar dos movimentos do maníaco ainda. E qual que é a questão ali? Eu falei dos movimentos do campistas, e que ele tem um movimento especial do barco. O maníaco também tem um movimento especial por aqui, pelo rio. Ele pode andar por baixo da água, ele não precisa de usar o barco, mas se ele está aqui nesse número 123, por exemplo, ele pode vir direto para o 109, ou para o 111, ou para o 106, que seja, passando por baixo da água, do lago até o próximo número ali. Ele só pode fazer isso uma vez no jogo só. Então, não tem como marcar isso, mas como o jogo só tem 15 rodadas, é fácil de lembrar que você já fez esse movimento, sabe-se? Então, não tem problema para esquecer. Mas é um movimento especial que você só pode fazer uma vez por rodada apenas. O maníaco também tem um outro movimento especial que ele pode fazer, que envolve as cabanas. O acampamento possui 5 cabanas aqui, uma de cada cor do peão, e os jogadores podem abrir a cabana para poder liberar o espaço e entrar lá dentro. Se os campistas conseguirem abrir a cabana, pegando uma das chaves e abrindo a cabana normalmente, a cabana fica toda iluminada, fazendo com que quando o maníaco fique por perto da cabana no espaço iluminado, ele tenha que revelar sua posição atual para todo mundo. Mas, se foi o maníaco que conseguiu arrombar a cabana antes dos campistas entrarem, a cabana fica com o outro lado aqui aberto, mostrando que está tudo apagado, e aí o maníaco pode entrar por lá sem serviço, e aí ninguém está salvo naquela cabana, porque o campista pode matar o pessoal lá sem nenhum problema. Além disso, se tiver duas cabanas que o maníaco conseguiu abrir, ele consegue uma grande vantagem de movimento especial, que é o fato de que ele pode ir de uma passagem secreta de uma cabana para outra passagem e em outra cabana. Então, com um ponto de movimento aqui, o maníaco poderia vir daqui para cá. Então, você vê que é uma grande vantagem, é um grande salto, e se isso acontecer no decorrer da partida, os campistas terão um péssimo tempo, sabe? Mas, irão sofrer, campistas sofrerão se deixarem o maníaco estourar a porta de duas cabanas. Opa, peraí, eu estava esquecendo de uma coisa já, né? Antes de continuar a explicação, eu estou vendo aqui na edição que faltou explicar sobre o movimento especial quando o assassino mata um campista, né? Quando o maníaco faz o movimento dele e ele passa para onde está um campista, ele comete o assassinato, né? Ele mata o campista, mas isso dá a ele um movimento extra também nesse mesmo turno. Então, assim, depois que você mata o campista, depois que o maníaco anota lá o número no espaço que faz com aquele passo e põe o campista e mate ele, ele vai anotar outro número nesse espaço de novo, desse turno, que vai ser o novo local para onde ele se moveu logo depois que ele matou o campista. Isso significa que se o pessoal vacilar, dá para, por exemplo, se ficar todo mundo muito junto, o campeão, o maníaco consegue matar três, quatro caras ao mesmo tempo. Se eles estiverem todos juntinhos, né? Um espaço de distancião deu algo depois do outro. Aí, quando ele passar, ele mata um, aí o movimento extra mata o outro, no movimento extra mata o outro e assim por diante. Então, não é aconselhável o pessoal ficar muito junto, mas vocês conhecem filme de terror, né? Também não é aconselhável ficar muito separado, então, eu não sei qual que é a melhor ideia. Assim, não, mas no jogo não é aconselhável ficar junto mesmo, não, porque senão vai dar muito ruim para vocês. Lembrando que é importante diferenciar o que e isso acontece quando o maníaco faz o movimento dele e passa por onde está o campista. Se o campista passar por onde está o maníaco, né? Ou seja, o maníaco estava parado e foi o campista que veio para o local onde o maníaco estava sem saber que ele estava lá, aí o maníaco não ganha esse movimento extra. Esse movimento extra é só quando é o turno do maníaco, aí no turno dele ele se move e mata alguém. Agora sim, continuando com a explicação do vídeo. Esses são os movimentos especiais que o maníaco pode fazer, né? Normalmente assim, sem gastar nenhum marcador, sem gastar nada. Tem uma coisa que eu esqueci de falar quando o maníaco se revela, né? Na ordem da trilha lá, cada três rodadas ele se revela. Em todos os capítulos, sempre que chega nessas partes de três rodadas aqui ele tem que se revelar. O maníaco vai revelar ali a sua posição atual com o peão dele, certo? Como eu falei antes. Mas, além disso, logo depois que ele se revela, ele vai pegar um marcador de pista aqui aleatório e vai colocar em algum ponto branco adjacente a ele aqui. Simplesmente para chamar a atenção para o pessoal ir para lá. Marcadores de pistas são bons para os campistas. Todo marcador de pista é bom para os campistas. Nenhum marcador de pista que está aqui disponível, que desses vão entrar agora, é bom para o maníaco. Então o campista pode querer ir para lá nesse local, embora ele saiba que é perigoso porque o maníaco passou por lá e ele está meio que nos arredores de lá, assim, está lá por perto. Mas ele pode querer ir para lá para pegar esse marcador para ele e poder facilitar a sua vida. E o que esses marcadores fazem? São cinco marcadores que são úteis aqui, como você pode ver na ficha da Susan, por exemplo, que os campistas usarão conforme o tempo. Cada campista pode carregar somente um marcador de cada tipo, mas todos eles podem carregar todos os marcadores, assim, sabe? Mas desde que seja sempre um só de cada tipo. E aí o que eles fazem é o seguinte, a lamparina aqui, o campista que usa a lamparina, então digamos que a Susan aqui, que é o jogador marrom, está colocando uma lamparina, ela vai colocar esse marcador aqui de lamparina num ponto branco adjacente onde ela está no momento, então pode ser aqui, por exemplo, e aí esse ponto está adjacente com outros círculos numerados, cada um desses círculos numerados receberá um token, um marcador de luz, de luminosidade. Então nesse exemplo aqui, esse número aqui está perto, está adjacente, esse está adjacente e esse aqui está adjacente também, tem esses três marcadores de número adjacente à lamparina. A qualquer momento, se o maníaco for se mover para um desses espaços aqui, se ele parar em um desses espaços ele vai ser obrigado a falar que ele está lá naquele momento, ele pega o marcador dele e coloca ali, fala ali que está aqui, porque está iluminado e o pessoal está vendo ele. Se ele conseguir passar direto, e você vai ver que tem que passar direto daqui a pouco, ele não mostra onde ele está, mas ele informa que passou pelo número tal, porque o pessoal viu uma sombra passando lá. O maníaco pode passar por cima da lamparina e aí quebra a lamparina e aí tira todos esses marcadores daqui, mas para chegar até a lamparina ele passou pelos locais iluminados e como eu falei agora há pouco, se ele conseguir passar direto, ele não vai ter que mostrar aqui, só vai falar que passou por um lugar. Então é assim que funciona esse marcador de lamparina, você coloca ali, precisa chamar de lanterna, mas não é uma lanterna, é uma lamparina esse negócio, é uma luminária. o outro marcador que a gente pode ver que a gente pode ver aqui por ser utilizado é a armadilha de urso aqui. Então para colocar a armadilha, para posicionar a armadilha é igual a posicionar a lanterna aqui, a lamparina, o jogador escolhe um espaço branco, um ponto branco adjacente aonde ele está e fica lá marcado. A partir daquele momento, se o maníaco quiser passar por onde está aquela armadilha, ele vai ser obrigado a retirar a armadilha de lá, indicando que ele passou por aquele lugar e vai colocar o marcador dele no espaço onde ele se encontra neste exato momento, indicando, o pessoal ouve a gritaria, fez barulho, o maníaco provavelmente não gritou de dor porque ele é muito fortão e ele é um morto-vivo, mas ou eles ouviram o barulho da armadilha e dá para ter uma noção de onde aquelas pessoas estão, sabe assim? Então, sempre que você ativar a armadilha, você coloca o seu marcador aonde você se encontra. Lembrando assim, que tanto nesse momento aqui da armadilha quanto no momento da lanterna em que você revela porque você parou na lanterna, nesses momentos você não coloca uma pista ali do espaço adjacente. Você só coloca a pista quando você aparece de acordo com as rodadas aqui, a cada três rodadas. Quando você aparece aqui porque alguém usou o marcador, você não coloca uma pista do maníaco ali para o pessoal pegar. Então, esses dois marcadores, o da armadilha e o da lanterna aqui, são úteis para a galera poder identificar onde o maníaco está em algum momento, assim, precisamente onde ele está. Outros marcadores não são tão úteis para isso, embora o marcador de audição não sirva para quase isso. Se alguém usar o marcador de audição, por exemplo, a Susan aqui pega esse marcador que estava no lugar dela e ela usa esse marcador, ela não vai colocar no tabuleiro, eu falei que não ia colocar e caiu da minha mão, mas ela não vai colocar no tabuleiro, ela simplesmente tira do jogo falando que utilizou e ela está ouvindo ao redor. E aí, neste momento, se o maníaco estiver em algum ponto numeral adjacente aonde ela está, o maníaco tem que falar que sim ele está perto dela, ele não fala exatamente que número ele está, mas ele fala eu estou ao seu arredor, eu estou adjacente a você. Então é um jeito de você saber que você precisa correr dali. E aí, se você souber que ele está perto de você e você tiver um marcador de sapato, melhor ainda, porque o marcador de sapato, que é esse marcadorzinho aqui, você vai simplesmente usar também, você não coloca no tabuleiro, você pega e tira falando que está usando e aí nesse turno você pode se mover um ponto branco a mais. Então você ouviu que ele está lá, ele está por perto e aí você vai usar para correr, ao invés de correr dois pontos, você vai correr o terceiro ponto para tentar sair cada vez mais longe dele. Se bem que isso aqui que eu falei agora é só uma piada, é só um mundo perfeito, você não pode usar dois marcadores no mesmo turno. Então no turno que você ouviu que ele está perto de você, você simplesmente vai rezar para ele não te matar ainda e aí no outro turno você vai querer usar seus sapatos para sair correndo, seu tênis, para sair correndo e ir embora daí. E o último marcador que eu tenho aqui para falar é o marcador da pá. O marcador da pá funciona por quê? Por que existe esse marcador da pá? O marcador da pá é o seguinte, existem, sempre que, é um negócio que eu não tinha comentado, mas sempre que um campista for morto, por exemplo, o campista morreu aqui, o maníaco vai colocar o marcador de cadáver aonde aquele campista estava. O marcador de cadáver impede o movimento dos campistas. Os campistas não podem parar no lugar, não podem atravessar, ele tem que dar a volta para onde está um cadáver, sabe? Ele não fica lá. Ele só pode passar para onde tem o cadáver se ele tiver um marcador de pá. Nesse exemplo aqui, se o jogador tivesse uma pá, o primeiro movimento dele poderia servir para cá, porque no momento que ele fez o movimento, ele usou a pá para enterrar o cadáver que está aqui e aí ele tira os dois do jogo e aí ele fez o movimento e agora ele faz o segundo movimento e segue a vida tranquila. Mas se o jogador não tiver pá para usar, ele não pode se mover de onde está o cadáver, de forma nenhuma, sabe? Ele não pode passar, não pode parar, ele simplesmente vai embora. O jogo já vai começar com dois cadáveres no tabuleiro que são os dois ex-donos do acampamento, né? E aí o primeiro capítulo do jogo tem esses dois cadáveres aqui, que vão estar em algum lugar do tabuleiro aí que os jogadores vão acabar encontrando e isso pode dificultar um pouquinho para os campistas. Então esses são os marcadores que os campistas podem usar, né? Os marcadores de pistas que eles podem usar para ajudar eles no decorrer do jogo, além, claro, de usar a habilidade deles que eles podem usar também. Antes de falar dos marcadores que o maníaco tem, eu quero só fazer duas coisas. O campista nunca é obrigado a pegar um marcador de pista que está lá, se o campista pode passar direto, sabe assim, do que está ali, não tem problema nenhum, ele simplesmente vai embora. Mas se ele para ali, sempre que ele faz o movimento que ele para ou para ou passa por um marcador de pista, ele tem a opção de pegar o marcador, eu coloquei no lugar errado até, tinha que ser aqui, nunca estava no numerado. mas ele tem a opção de pegar e olhar o marcador. Se ele pegar e olhar, aí ele tem que ficar com o marcador, a não ser que ele já tenha esse mesmo marcador aqui. Como eu falei lá atrás, você nunca pode ter dois marcadores do mesmo tipo. Se o campista já tem o mesmo marcador, ele escolhe se ele quer jogar esse marcador aqui no chão, e aí se ele quiser jogar, ele vai jogar um espaço adjacente aonde ele está, e sempre virado para baixo, sempre que você coloca, sempre que você joga o marcador seu fora, você joga ele virado para baixo, ou então ele usa na hora que ele pegou, já que ele não pode carregar, ele pode usar esse marcador na hora que ele pegou. E aí essas são as duas opções. Então, é isso que eu queria falar sobre os marcadores, sempre que o campista pode passar e pode pegar o marcador que estiver por lá. O maníaco tem seus marcadores também. E aí só para dar a informação completa dos marcadores, existem os marcadores de boas-vindas, que são usados somente no primeiro cenário do jogo, que são onde os campistas vão achar as chaves das cabanas para poder abrir as cabanas lá e poder se proteger do maníaco na primeira noite do jogo, sabe assim? Além dessas chaves aqui e desses marcadores de tênis e de audição, tem os marcadores de cadáveres dos ex-donos do acampamento, que também, né, são as boas-vindas do maníaco, digamos assim. Então, tem esses tokens que podem ser encontrados no primeiro capítulo, depois do primeiro capítulo, se ninguém encontrou esse token aqui ainda, a gente revela e aí fica aberto para o jogo inteiro. Mas como eu estava falando, o maníaco também tem esses marcadores que ele vai poder utilizar, para poder ajudar o lado dele no decorrer da partida, que são esses aqui. Ele tem o marcador de velocidade sobrenatural, o marcador de conseguir um turno a mais no final de tudo, quando todo mundo achou que estava tudo perdido, o marcador de machado para poder quebrar a porta das cabanas e acabar com a segurança do pessoal, o marcador de sombra para enganar uma galera e o marcador de invisibilidade. No primeiro capítulo e no segundo, o marcador de invisibilidade não pode ser utilizado, ele só poderá ser utilizado a partir do terceiro capítulo se o maníaco conseguir algumas coisas. mas esses quatro aqui é o jogador maníaco que começa com esses quatro no primeiro capítulo já, de cara, e eles funcionam da seguinte forma. O marcador aqui da velocidade sobrenatural, no momento que ele quiser utilizar esse marcador, ele vai, por exemplo, ele terminou a rodada 3, está indo para a rodada 4 agora e ele vai usar esse marcador aqui que vai deixar de fazer um movimento a mais. Então ele vai colocar o marcador aqui na rodada 4, para falar, estou usando esse sapato aqui, esse tênis, e aí o jogador agora sabe, os jogadores todos sabem que ele fez dois movimentos com isso. É assim que eu falei naquela hora lá que ele pode quebrar uma lanterna sem necessariamente posicionar aonde ele estava, sabe assim, para o pessoal ver. se o maníaco estava na rodada 3 aqui no 169, digamos assim. Estava aqui no 169 na rodada 3. Aí vai para a rodada 4 agora e ele vai falar que vai usar o sapato. O primeiro movimento dele é vir aqui para o 170, o segundo é passar pela lanterna e vir para o 168. Ele vai marcar lá na ficha esses dois valores, no mesmo rodado, vai marcar os dois valores lá, 170 e 168. Só que quando ele passou aqui pelo 168 ele quebrou essa lanterna e aí quando ele quebrou a lanterna ele parou no espaço onde já estava sem luz já. E aí ele não é obrigado a falar onde é que ele está. Mas todo mundo viu que ele tirou a lanterna daqui, tirou os marcadores, então eles sabem que ele está ali em algum lugar adjacente. Obviamente você pode usar a velocidade também para matar alguém inesperadamente. Você sai correndo com dois movimentos, você sai correndo daqui até aqui. Ou então lembra da questão que eu falei lá da passagem secreta, né? Você pode vir de uma cabana para outra com o movimento e depois com a segunda já chegar no outro lado então você consegue passar o equipamento inteiro com esses marcadores desse sapato aqui dependendo da situação. Até mesmo sem a passagem secreta, né? Com o caminho do rio ali fazendo um e dois dá para alcançar uns lugares bem sinistros. Então o marcador do velocidade sobrenatural é isso. O marcador do machado é a hora que você quebra a cabana para você poder usar ela a seu favor, digamos assim. se você estiver posicionado em um desses espaços aqui, em um desses números que tem o machadinho, certo? Em volta lá. Se você estiver em um desses lugares você pode usar o machado e aí você vai quebrar a cabana e colocar a cabana com o seu lado virado para cima como eu mostrei lá da outra vez. Lembra? Esse aqui é o lado do maníaco, esse aqui é o lado dos jogadores, dos sobreviventes. E aí se o maníaco usou o machado para quebrar aqui a gente coloca a cabana com o machadinho ali, com o lado escuro, quer dizer, mostrando para lá. E agora aquela cabana é muito útil para o maníaco porque ninguém quer entrar aqui. As pessoas podem entrar aqui dentro ainda, só que eles não estão seguras pois o maníaco pode passar por lá se ninguém perceber, se ninguém saber que ele estava lá perto. Assim como o marcador de velocidade, na rodada que você usar o marcador você coloca o machadinho ali naquela rodada para as pessoas saberem que você usou o machado ali e então no futuro quando o pessoal estiver calculando os movimentos que você fez, tentando deduzir qual caminho foi que você usou e eles lembrarem que nesse momento você usou o machado. O outro marcador aqui que você usa é o marcador de sombra. Então o marcador de sombra é o seguinte, sempre que você for necessário revelar por causa da rodada aqui, então a cada três rodadas você tem que mostrar de acordo com o capítulo, lembra? Onde é que você está ou aonde você esteve dependendo do capítulo, né? Quando isso acontecer, se você quiser você pode usar esse marcador de sombra aí você coloca o marcador de sombra e fala que você está usando isso e aí você revela normalmente. você vai revelar e vai colocar o marcador de pista no espaço branco adjacente a você. O problema é que se você usou o marcador de sombra você não é obrigado a marcar exatamente aonde você está. Você pode estar marcando um lugar que está adjacente aonde você está. Então quando eu coloco aqui no 181, talvez eu esteja no 181 mesmo, você não sabe se eu sei. Por usar o marcador de sombra você pode achar que na verdade eu estou no 186 e aí o 181 adjacente eu usei aqui. Ou eu estou no 180, né? E aí eu estou aqui. Ou seja, você não tem certeza. Pode ser que seja que eu estou exatamente onde eu queria onde eu estou mesmo e eu estou usando o marcador de sombra só para dar aquele blefe você não tem certeza disso. Ou eu estou usando isso realmente para me garantir para dizer eu estou falando que eu estou ali mas eu não estou ali. Vocês ainda não sabem onde é que eu estava. Ou estou dependendo do capítulo etc. Aquela coisa toda assim. Então o marcador de sombra você serve para isso para você na hora de se revelar de acordo com os capítulos aqui de acordo com o turno, né? Você revela um espaço adjacente ou não. Você deixa as pessoas achando que podem ser que você esteja no espaço adjacente. E por último tem o marcador de reviravolta aqui. O marcador de reviravolta nada mais é do que se acabou na última rodada todo mundo fez todos os movimentos na última rodada tipo aquele cenário vai acabar você pode usar o marcador e aí o maníaco só o maníaco tem mais uma ação tem mais um movimento para fazer. Não é que dá mais um turno não é que todo mundo tem mais um turno para fazer é o maníaco só que tem mais uma ação para fazer e aí se isso for utilizado no momento certo você pode imaginar como isso pode quebrar as pernas nos planos dos campistas. Eu falei que o marcador aqui de reviravolta era o último mas ele é o último que você pode usar no primeiro cenário só que o último marcador mesmo para falar é o marcador de invisibilidade esse marcador aqui é o seguinte se a qualquer momento que o maníaco tiver que ser revelado seja porque ele pisou no espaço iluminado da lanterna ou no espaço iluminado da cabana ou porque alguém ou porque ele pisou na armadilha seja lá o que for pelo cenário aqui tanto faz qualquer momento que ele tiver que ser revelado ele pode usar esse marcador aqui e aí ele não se revela ele fala assim era para me revelar agora não vou me revelar porque eu estou usando o meu marcador de invisibilidade e se vira aí vocês não sabem onde é que eu estou ainda faz a menor ideia então esses são os marcadores do maníaco e com isso nós cobrimos todas as regras do jogo peraí expliquei todas as regras não faltou uma coisa é para explicar a coisa de como é que funciona a pontuação né tipo pontuação contra entre aspas aqui mas como é que funciona a pontuação entre capítulos como eu falei são quatro capítulos do jogo e entre um capítulo e outro você vai ter recompensas um lado pode ter recompensa dependendo do quão bem ele se saiu e isso tudo é baseado no número de cadáveres que tem no chão no final do cenário no final do capítulo e quantos campistas sobreviventes existem no tabuleiro quando no final do jogo no final do capítulo se tiver mais cadáveres no tabuleiro do que campistas vivos essa diferença por exemplo se tem quatro cadáveres e tem três campistas esse um que foi a mais para o cadáver é o número de marcadores que o maníaco recupera de volta que ele usou então digamos que no primeiro capítulo o maníaco usou três marcadores para poder fazer as vantagens dele durante o jogo e no final do capítulo ficou um cadáver a mais do que tem campistas sobreviventes desses três marcadores que ele usou ele só vai recuperar um para começar o segundo capítulo com esse marcador pronto para utilizar de novo os outros dois vão ficar de fora até que no final do segundo capítulo se for possível ele pegar mais ele pega e assim por diante então o cadáver e do lado dos campistas o campista quer enterrar os cadáveres ele não quer deixar o cadáver aparecendo no tabuleiro porque o número de a diferença que fica entre o número de sobreviventes vivos e o número de cadáveres que está no tabuleiro essa diferença é o número de pistas que os campistas podem ver antes de começar o próximo capítulo então se tinha quatro campistas vivos e ficaram dois cadáveres no tabuleiro no outro capítulo no começo do outro capítulo os campistas vão poder olhar as pistas que estão viradas de cabeça para baixo no tabuleiro eles vão pegar duas e vão olhar essas duas porque tinha dois sobreviventes a mais do que cadáveres e aí sabendo o que são as pistas eles decidem se vale a pena correr atrás dela ou não então é para isso ou seja cadáver no mapa é importante é importante para o campista retirar esses cadáveres não só porque é bom para eles para eles serem benefícios de saber onde são as pistas mas também por ser ruim para o maníaco porque aí o maníaco não tem como recuperar os marcadores que ele utilizou e agora sim é isso e como eu acabei de falar aí as explicações das regras estão todas aí eu só estou deixando de explicar o que acontece em cada cenário se você jogar ele no modo solo e também cada setup de cada um dos cenários dos capítulos porque aí também vai de cada um é bom deixar uma coisa para vocês aprenderem também para vocês pegarem e se surpreenderem um pouquinho mas o importante é que como você joga está tudo marcado não tem erro agora é só pegar o jogo e se divertir e é isso mas ou melhor eu fiz uma despedida uma bonitinha esquece essa minha despedida aqui volta aí para o vídeo então é isso esse é o Last Friday espero que vocês tenham gostado da explicação qualquer dúvida sugestão que tiver mais aí pode escrever no comentário aí embaixo ou responda assim que for possível e é isso qualquer coisa deixe o recado fala o que vocês gostaram fala o que vocês não gostaram sugiram novos jogos e participem vamos jogar que é isso aí valeu e cuidado nos acampamentos sempre de olho atento nas florestas abraço falou aí o que é isso 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 aí